O que é isso? O que é isso? Cansa! Falou, galerinha! Te confesso que na última aula de física, eu não saí super satisfeito porque eu acho que me enrolei um pouco na hora dos estados físicos, a gente acabou falando muito ali do complexo condensado de boas ice, que é uma coisa nova, a gente foi curioso e acaba dando muito valor para aquilo, mas não é o bicho. O mais importante aqui nessa hora é o cara manchar o diagrama de fase, saber o nome de cada parte dele, saber o nome de cada ponto e saber também o estado físico em cada região. Na aula passada a gente gastou um tempinho te mostrando como é que na prática eles descobrem isso, né? A verdade é que tu pega um equipamento que pode mudar a pressão e a temperatura, bota numa pressão atmosférica ou abaixo atmosférica e sai esquentando. Tá no estado... E aí de repente começa a fundir, ou nesse caso começa a sublimar. Tu marca a temperatura em que sublimou. Aí depois tu aumenta a pressão e refaz o estudo. Aí tu percebe que a temperatura para sublimar aumentou e tu marca o ponto. E fazendo o estudo para várias faixas de pressão e temperatura, tu marca vários pontos onde a mudança está ocorrendo e depois ligando os pontos, tu tem esse gráfico. Então através desse gráfico, conhecendo como diagrama de fases, dependendo da... E da... Tu marca o ponto e vê lá em que estado físico a substância se encontra. Então o primeiro passo do diagrama de fases, saber onde é cada estado. E eu não tinha essa dificuldade no começo. Eu ficava me perguntando, putz, como é que é mesmo o primeiro? Só que pensa bem. Pega uma pressão aí abaixo do zero, acima do zero, né? Abaixo do zero não faz sentido. E aí o teu dia a dia é isso aqui, né? Então tu pode imaginar que isso aqui é pressão atmosférica. E tu sabe o teu dia a dia que esquenta demais? Vai para o estado gasoso, né? E se vem esfriando, é líquido e mais frio ainda. Então pronto, cara. Pega uma pressão acima do zero e esfria para caramba. O teu dia a dia mostra que congela. Só lindou. E se eu pegar o sólido e esquentar e aí... No teu dia a dia a pressão aumenta e diminui tudo na hora? Não, é a pressão atmosférica. Então acompanha o horizontal só aqui, ó. Ficou? Claro, depois que eu esquentei demais, ficou líquido. E se eu continuo esquentando? Gasoso. Vou até fazer aqui, ó. Gasoso. Gasoso. Essa região toda é o estado gasoso. Beleza? Tranquilo, galera? Tranquilo. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber. A gente tem que saber o nome de cada trecho do diagrama. E aí eu chamei o ponto A só para a gente ter uma referência. Chamei de PT. Eu vou usar esse nome feio só para representar algo em nome da ciência. Não que eu tenha alguma coisa contra o PT. Eu tenho conta de todos os partidos fluídicos. Todos. Certo? Todos eles explodam. Só isso. Isso. E que aí nós, de repente, honestos, possamos criar um partido que seja confiável, né? Certo? A gente precisa criar um partido novo. Não aquele do Kassab, que foi criado a noite por dia, cheio de corruptos já, o partido que foi criado. Estou falando de um partido de jovens brasileiros honestos e comprometidos. Aliás, podia ter assim o teu partido, ó. Depois de quatro anos de participação política, a pessoa tem que se excluir da vida política. Pra não ter, exatamente, pra não ter profissional político profissional, né? E tu sabe que nos outros países não é assim não, tá? O cara que vira político é um cara da sociedade. Ah, aquele cara é dentista, como ele é organizado, como ele é foda, vamos pedir pro cara ser candidato. O candidato trabalhou quatro anos e passa. Nunca mais ele volta pra política. Que é justo, né? O cara é dentista, porra, ele não passa dentista, se ele é um cara honesto que pode ajudar o país, que o faça por quatro anos. Mas pra depois ele não ficar poderoso, ele tem que se excluir e deixar o outro continuar o serviço, né? Outro, não sei se tu sabe, desce na Alemanha, tu vai na internet e tu vê o saldo pessoal da conta bancária de cada política. Tu vai lá e é absurdo, né? Pô, o cara invalhe tua conta, sim. Ele tem o direito de ir na internet e ver, olha, agora o cara só tem 3 mil euros na conta dele, é um fudido mesmo, esse tempo dá. E aqui no Brasil, foda-se, pode ter carros, pode ter o primeiro Paulo Maluf, um Porsche, 400 cavalos, pode ser o maior bandido do país, seria o killer. Tem problema, tá entravatado, tá de acordo com a lei, isso é absurdo. Era pra ter sido linchado pelo povo brasileiro Paulo Maluf, acabar com esse filho da mãe de uma vez, parar de roubar dinheiro burro. E nós não, veio o Paulo Maluf, outro Paulo Maluf, outro. Né? Não pode, não podemos respeitar banhito. Na hora que acaba. Aí chega, chega. Então ó, é ponto triplo. Aqui ali, é ponto triplo. Aliás, já que PT ali é ponto triplo, é importante saber porque que ele tem esse nome. Porque naquela pressão e naquela temperatura, os três estados físicos coexistem. Então, é a pressão e temperatura nas quais os três estados físicos coexistem. Não, na verdade o máximo que pode acontecer é ele te fornecer o diagrama e te falar em tal situação ele está em que estado. E aí se tu perceber que a pressão que ele forneceu e a temperatura que ele forneceu são bem aquelas, aí tu olha pro gráfico e reconhece. Não haverá cálculo nessa parte. Até porque, cara, a partir de uma substância de determinar o ponto triplo dela sem fazer o experimento, matematicamente, ah, é algo absolutamente difícil o cálculo, né? Precisa de uma matemática brutal. Galerinha, o ponto triplo está tranquilo, né? Essa curva que vai do ponto A à origem até o PT, o ponto triplo, é uma curva que separa o estado sólido. E como é o nome da passagem de sólido para gasoso? Sublimação. Por isso que a curva APT chama-se curva da sublimação. Nome justo, né? Porque ela separa o sólido do gasoso, que separa a região que a gente chama de sublimação. Se eu vou de PT até B, Meu Deus, PTB. Deus nos protege. A curva PTB é a curva que separa o estado sólido do líquido. Como é o nome da passagem de sólido para líquido? Fusão. Então a gente pode chamar de curva da fusão. É fusão sólido para líquido? É fusão. Show de bola. E a curva PT-PC, do PT até o PC, que a gente já vai falar o que é, é a curva que separa líquido do gasoso. Não é o nome líquido para gasoso? Vaporização. Isso. Vaporização. É o nome geral, né? Então vamos chamar essa curva de curva da vaporização. Beleza? Aliás, como é que são as três possibilidades de vaporização? Ebulição. Ebulição. Que bonito. Ebulição. Chegou na temperatura clássica. É rápida. Todo mundo borbulhando. Calefação. Instantânea. Bateu no quente. Na hora. E evaporação? É lenta e ocorre abaixo da temperatura? De ebulição. De ebulição. Pode estar fervendo. É isso aí. Geralmente. Geralmente ela é natural. Não que a gente não possa aumentar a evaporação forçadamente. Geralmente é natural. Ótimo. Esse ponto aqui, galera, é um ponto muito importante da gente conhecer no diagrama de fases. Ele é chamado de ponto crítico. Por isso PC. Crítico. E cuidado! Ele está relacionado não com uma pressão, por incrível que pareça, e sim com uma temperatura. Ele está relacionado com a temperatura de violão dela? Crítica. Crítica, né? Esse é o ponto crítico. Está relacionado com uma temperatura. Eu vou chamar essa temperatura de temperatura crítica. Agora, atenção. Então, ó. É a temperatura... Muita atenção. É a temperatura acima da qual... Acima da qual... Só o estado gasoso é possível. Exatamente. Só o estado gasoso é possível. Não, não. Espera aí. Espera aí que eu não entendi. Ué, galera. As moléculas vibram o tempo inteiro, não é? Quanto maior a temperatura? E quanto mais agitada está a molécula, mais fácil ou mais difícil elas se agarrarem umas às horas? Sim. Claro, molécula agoniadora, como é que elas vão ficar de mão dadas se elas estão vibrando que nem umas malucas? Se a molécula está vibrando um pouquinho, elas até compartilham elétrons, não é? Ligação covalente, não é isso? Sim. Se um tem mais tesão que o outro, rouba um elétron definitivamente, que são as ligações iônicas, não é isso? E aí os opostos se atraem, fica bem forte e cuidado. Só que se está saculejando demais os átomos, as moléculas, elas soltam as mãozinhas. E chega uma hora que a vibração é tão grande que em vez de ela ficar deslizando umas sobre as outras, que é o estado líquido, elas ficam quicando umas sobre as outras. Lembra? Lembra o estado gasoso? Então é natural imaginar que vai chegar uma hora que a temperatura é tamanha, que as moléculas não vão mais conseguir se grudar. Se elas não vão mais conseguir se grudar é porque só existe o estado. E cada substância tem a sua temperatura crítica, tá gente? Então, carbono vai ter uma temperatura acima da qual só vai existir o estado gasoso do carbono. Certo? Ferro tem uma temperatura acima da qual só vai existir ferro no estado gasoso. Claro, pô! As estrelas, algumas estrelas são ricas em ferro. Como é que eu sei que uma estrela é rica em ferro sem nunca ter ido nela? Porque a luz que o ferro emite, o tipo de radiação que o átomo de ferro emite tem uma assinatura. A assinatura do átomo de ferro. A gente pega essa luz e consegue saber a composição de uma estrela sem nunca ter ido nela. E se a estrela está a milhares de graus Celsius, em que estado físico o ferro que está dentro dela? Gasoso. Gasoso é uma nuvem e ferro. Imagina uma nuvem e ferro. Que loucura, né? Certo? Imagina. A temperatura aqui dele que está. A temperatura aqui dele que está. Sabe que isso é uma coisa muito delicada, tá cara? Porque assim, não é a definição do ensino médio de líquido, sólido. Sólido é o material que mantém a sua forma. Líquido é o material que adquire a forma do recipiente que o contém. Concorda comigo? Se eu pegar vidro e colocar num pote, aquele vidro ele vai acompanhar o formato? Então, na situação onde nós encontramos ele no dia a dia, ele é sólido. Porém, na faculdade, tu vai aprender que material sólido não é só aquele que mantém a sua forma. Então, para ser sólido, ele tem que ter, dentro da estrutura dele, ele tem que ter um retículo cristalino, que a gente chama. Ou seja, os átomos tem que estar organizados em figuras geométricas bem definidas, tipo cubos. E quando o cara vai olhar microscopicamente o vidro, a gente vê que os átomos estão todos espalhados como se fosse um líquido congelado. Ou seja, embora o vidro seja sólido, esse vidro que nós conhecemos no nosso dia a dia, ele tem uma estrutura que lembra a de um líquido congelado. Então, por isso que alguns cientistas dizem que o vidro está em estado líquido. Porém, o argumento que se usava é que é errado. A galera viu que vitrais de igrejas antigas, a parte de baixo do vitral era mais grossa do que a parte de cima do vitral. E eles acharam, ah, essa igreja existe há mil anos, então o vidro escoou, provando que o vidro é líquido. Mas os cálculos modernos mostram que os vitrais das igrejas antigas têm a parte da base mais larga porque o construtor fez assim. Porque não era retardado. Porque se ele fizesse grosso embaixo e fino em cima, na hora de montar o vidro quebra. Beleza? Então, tu vê, existem alguns fatos históricos que às vezes nos iludem na hora de fazer uma análise. Então, se te perguntarem aqui no ensino médio, pode responder com tranquilidade que o vidro é? E tu justifica, pois ele mantém a forma que ele tem. E o líquido é aquela substância que ao colocar no recipiente, fica com a forma do... E o gás? Tu bota ele no recipiente fechado e ele ocupa todo o recipiente. Concorda comigo? Certo? Então o gás tem essa característica. Se eu pudesse fazer vácuo aqui nessa sala, primeiro que implodir a sala na hora. Porque a pressão atmosférica seria tamanha, né? Que empurraria as paredes para dentro e implodiria. Mas vamos supor que eu fiz muitos reforços e tirei todo o ar aqui de dentro. Na prática isso é impossível. Porque quando sobram poucas moléculas, elas são tão arísticas que não tem como capar elas e retirar. Por isso que eu te falei que vácuo é apenas uma ideia. Não existe na prática vácuo absoluto ou nada. Nem no laboratório a gente consegue fazer o nada. Que loucura, né? Mas vamos fingir que agora a gente consegue fazer o nada. Fiz o nada aqui. Que a gente chama de vácuo. Se eu colocasse duas malditas moléculas. Uma só. Uma maldita molécula de gás quicando aqui dentro. A filha da mãe ia bater ali, ó. Tá vendo ali? E depois em algum momento ela ia bater ali, ó. Em algum momento a filha da mãe ia bater naquela pontinha ali, ó. Ela ia bater em todos os malditos lugares. Era só pra tempo. Beleza? E se tivesse só um furo nessa sala, por onde passaria ela de maneira bem apertadinha e justa. Em algum momento ela ia achar esse maldito furo e ia passar por ele. Isso é gás. Que loucura, né? Imagina isso, cara. Uma maldita molécula. Bateu no olho dele. Na testa dela. Em todos os malditos lugares a única molécula de gás na sala ia passar. Por todos os malditos lugares. Até achar o furinho dela. Escapar. Legal, né? Por isso que quando a gente quiser saber se um vaso de pressão tá vazando ou não, a gente bota gás dentro dele e vai fora dele e analisar se o gás tá saindo. Só que é difícil ver o gás sair, né? O que a gente faz pra ver se o gás tá saindo? Pode ser pelo cheiro ou pode mergulhar ele num tanque com água, né? Que aí quando o gás sair vai sair bolinha, né? É o que o cara da borracharia faz pra ver quando é que o gás tá furado, né? Tu vê? Às vezes tem algo que parece porra, né? Tecnologia rudimentar. E mesmo o engenheiro mais moderno, na hora de verificar se tem vazamento, faz a mesma coisa. Injeta gás dentro e verifica se sai bolinha na parte de fora. Certo? Claro que pode ser um gás colorido, né? Que reaja com a tinta e fique marcada a tinta. Tem gás que são assim. Tu bota um gás com corante. Quando ele vazar vai ficar roxa a superfície que era branca. Aí tu olha, ele tem vazamento. Ele pede pro soldador vir arrumar. Toca a ficha. Beleza. Legal. Galerinha, vamos voltar fora do ponto crítico. Chega uma hora que a temperatura é tão grande que só existe o estado gasoso. E não adianta tu espremer, tá cara? Porque geralmente quando a gente espreme o gás ele pode ficar líquido. E se tu espremer mais pode até ficar sólido. Mas se a temperatura for acima da temperatura crítica, esquece. Tu pode espremer com toda a força que existe. As moléculas podem estar super espremidas, mas vão estar no estado gasoso. Então toda substância tem uma temperatura acima da qual? Só o gasoso. É possível o nome dessa temperatura? Crítico. Nome justo, né? É o momento crítico acima do qual só existe o estado gasoso. Bom, professor, e se eu esfriar? E se eu esfriar? Ah não, não. Se tu esfriar abaixo da temperatura crítica, aí tu pode voltar pelos três estados físicos. Beleza? Para diferenciar essa situação acima da temperatura crítica e abaixo da temperatura crítica, alguns autores chamam de vapor e gás. Ou seja, vapor é o estado gasoso abaixo da temperatura crítica e gás é o estado gasoso acima da temperatura crítica. Se uma substância está no estado de vapor, aumentando a pressão, pode ficar líquido? Pode. Pode. Se uma substância está no estado de gás, aumentando a temperatura, pode ficar líquido? Não. Nem que tu aumente a temperatura infinitamente, jamais voltará a ser líquido. Beleza? Só se tu reduzir a temperatura. Tranquilo? Então agora precisa saber a diferença de vapor e gás. Vapor é um cara que se eu espremer, vira líquido. Gás é um cara que eu posso espremer à vontade e que jamais é líquido. E então tem um erro. Então tem um erro. Quando eles chamam o nosso gás de GLP, está errado. É, deveria ser GLP. Porque se fosse gás liquefeito de petróleo, se fosse gás, ele não estaria no estado líquido dentro do botijão. E nós sabemos que ele está no estado líquido, né? A prova disso é um isqueiro, né? Um isqueiro transparente. Tu vê lá. Apertou, sai gás. Mas dentro dele? Então o correto é GLP, né? Só que nós não vamos brigar com a galera da física por causa disso, né? Vamos ficar sabendo que o nome é tecnicamente errado. Não deveria se chamar gás liquefeito de petróleo. Mas tudo bem, né? O cara não é obrigado a manchar de tudo na vida. Então GLP tecnicamente errado porque ele está no estado... O GLP do botijão está no estado e não poderia estar no estado líquido se fosse gás. Na prática. Na prática e na teoria, tá? Bacana a pergunta do amigo O. Tem coisas na ciência que são misteriosas. Por exemplo, a ideia de buraco negro, ela primeiro apareceu na matemática fazendo cálculo. Aí o cara foi fazer um cálculo e viu. Pô, peraí. Se deu esse resultado, devem existir estruturas na natureza que a massa é tão grande que ela implode e vira um buraco negro. Então um cara fez um cálculo e achou que deve ter buraco negro. Quando ele começou a contar isso pro resto do mundo, a galera começou a rir da cara dele e o cara piradão. E depois começaram a ver que realmente existia um buraco negro. Então tu vê, a descoberta do buraco negro ocorreu primeiro matematicamente. Depois que nós analisamos o universo e viu que tem um buraco negro por aí. Aliás, hoje nós sabemos que toda mega galáxia tem um buraco negro supermassivo no seu centro. Beleza? E aqui foi mais ou menos a mesma coisa. Onde é que... O que tu... Como é que descobriram que toda substância tem uma temperatura crítica? Foi essa a pergunta? Foi? Primeiro eles calcularam e viram, caramba, depois de uma certa temperatura a energia das moléculas é tamanha que não vai ter como elas se conectarem com as outras. Beleza? Só que aí teve que experimentar, né? Aí começaram a pegar diversos materiais, esquentar ele e ver o que acontecia. E perceberam que até o tungstênio, o material que tem que é mais difícil derreter, mesmo o tungstênio quando atinge uma temperatura bizarra, ele vai para o estado gasoso, que chamamos de gás. E mesmo que nós esprememos essa dúvida de tungstênio superaquecida, ela não volta a ser líquida nem sólida. Então até o tungstênio, que é o cara mais difícil de botar no estado gasoso, uma hora ele fica no estado gasoso e não tem como reverter, a não ser que abaixe o temperatura. Primeiro a análise matemática, depois pesquisa. Porque é assim que a ciência se constrói. Não adianta o cara fazer o cálculo e dizer, tá certo, antes de confirmar experimentalmente. Então hoje nós temos as duas confirmações, tanto matematicamente quanto experimentalmente, o ponto crítico existe. Fala meu querido. A câmera de gás, ela é gás ou é vapor? Ótimo, ótimo. Na verdade eu não vou conseguir te responder porque eu não sei exatamente qual era o gás que eles usavam. Era cianeto? A gente teria que ver qual é o gás e pesquisar quimicamente qual é a temperatura desse gás, para ver se é gás ou vapor. É mais provável que seja vapor. É mais provável que seja vapor. Só que no dia a dia as pessoas não ficam se perguntando para se chamar de gás ou vapor, elas não ficam perguntando se está na temperatura crítica ou a parte dela. Então no dia a dia as pessoas chamam tudo de gás. Aqui na física, na hora de tratar de diagrama de faça, nós temos que abrir o olho e saber diferenciar gás e vapor. Certo? Boa tua colocação. Aliás, eu vou te confessar que eu estive no museu da Segunda Guerra Mundial em Paris e uma coisa que me chocou, uma coisa que me chocou, foi um videozinho, tu entrava numa cabinezinha, tinha um videozinho curto de 10 minutos para tu ver, e aí tinha a filmagem das câmaras de gás. Aquilo ali eu jamais vou esquecer na vida. Primeiro as pás carregadeiras, seria dos corpos dos judeus, né? Jogando na bala comum, aquela cena eu jamais vou esquecer, uma pás carregadeira pegando o corpo de pessoas, nunca mais vai sair da minha cabeça aquilo. E outra, a marca das mãos das pessoas na parede de concreto. Filmagem por dentro da câmara de gás, né? A parede, cara, tinha a marca da mão do sujeito assim, no concreto. A galera tentando cavar as paredes para sair, né? Imagina o estado da mão do cara, né? Ficava no osso e o cara cavando o concreto tentando se salvar. Pra tu ver que limite chega o ser humano, né? Eram paredes espessas de concreto, claro que eles não rompiam as paredes, mas conseguiam destruir internamente a parede na tentativa de salvar a própria vida. O querido Hitler. É isso aí. Galerinha, e tu vê, né cara? Às vezes, não se esqueça, quando a gente usa os Volkswagen nos nossos pais, nós estamos, de certa forma, usando algo que o nosso querido Hitler criou. Eu não tô dizendo pra vender um Gol, pelo amor de Deus. Não a Volkswagen, não, não, não. Hoje a Volkswagen é uma empresa do bem. Mas é bom saber que ela foi criada pelo Hitler. O Hitler falou, mano, nós vamos criar o Fusca, que é uma máquina de guerra. Eu quero que seja refrigerado a ar, porque não tem água no deserto, e boa parte da luta é no deserto. Hoje a Volkswagen faz uma propaganda dizendo que foi uma invenção tecnológica, uma sacada fazer o Fusca com o índice, refrigerado a ar. Estão vendo a propaganda da Volkswagen, que é com o Neymar e tal? Mas, na verdade, aquela evolução tecnológica foi a mão do Hitler. O Hitler que pediu pro Porsche, amigo, Ferdinando Porsche, né? O Porsche, o negócio é o seguinte, eu quero um carro, uma máquina de guerra barata de fazer, que não quebre e que seja refrigerado a ar. Não quero botar água no carro, porque ia ser usado no deserto. Bota lá no YouTube a primeira propaganda do Fusca. É um Fusquinha numa duna, ele embica na duna, capota e já cai de pé de novo e nem para. O cara tá na praia, na duna, aí embicou, ele capota e já cai e continua andando. É porque o Fusca foi feito com essa ideia. Resistência. E vai dizer que não é. Hoje o cara viu o Fusquinha 68 do cara, todo original, e tá lá, funcionando, que é uma beleza. Certo? Incrível essa invenção, né? Pena o motivo. Galerinha, olha só. Pessoal, olha que ideia bacana essa que eu vou te mostrar agora. Muita atenção agora. Aquele diagrama de fases que eu te mostrei, ele é um diagrama de fases para 99,9% das substâncias. Agora tem raras substâncias que se comportam de uma maneira levemente diferente. Mas tenha calma, não vai mudar grandes coisas. Ó, a curva da sublimação e a curva da... Vaporização. Isso, do líquido para o gasoso da vaporização, ela se mantém. Mas a substância que apresenta a dilatação anômala, já vou te falar o que que é isso. A curva que passa do sódio para o líquido, da fusão, em vez de ela acompanhar a curva da vaporização, ela vai para o sentido oposto formando um chifrinho, ó. Então esse chifrinho, ó, aqui tá vendo? Esse chifrinho, esse chifrinho, ele é o chifrinho que mostra, né, que é uma dilatação anômala. Se não tem o chifrinho bonitinho, ó, se não forma o chifrinho, é porque é normal. É normal. Parece o chifrinho do mal, mas é do bem esse chifrinho. Vou te mostrar. Primeiro, tem que saber que é o estado? É contigo isso, tá? Aqui é o estado? Líquido. E aqui é o estado? Gasoso. O ninja ainda faz uma pontilhada aqui e diz que aqui é a temperatura crítica. Ele sabe que abaixo dela, conhecido como vapor, acima dela, conhecido como gás. Não mudou nada pra gente. A única coisa foi a curvatura aqui, só esse aqui, o resto é tudo igual. Ponto? Triplo. Triplo. Sem problema. Só que o que acontece? As substâncias que apresentam a dilatação anômala são aquelas que na hora de congelar, na hora de ficar com estado sólido, em vez dela encolher como a grande imensa maioria das substâncias, a safada dilata. Inicialmente parece um absurdo, mas nós já vamos entender por quê. A molécula vibra mais, ocupa mais espaço. A molécula começa a vibrar menos, ocupa menos espaço. Por isso que a grande imensa maioria das substâncias aumenta a temperatura e dilata. Diminui a temperatura, contrai. Tudo bem pra vocês? Mas quando as substâncias vão pro estado sólido, eu acabei de comentar com vocês que elas formam uma estrutura geometricamente bem definida, né? Podem ser quadrados, podem ser hexágonos, triângulos. Nessa hora que ela vai do estado líquido para o estado sólido, se o arranjo atômico que se formar for um arranjo que acaba afastando as moléculas, pode acontecer dessa substância dilatar quando congelar, em vez de encolher. E eu só tenho dois exemplos de cabeça pra vocês. A água, que é o material mais abundante do nosso planeta, e o ferro. O ferro é assim, cara. Quando tu vai, tá no estado líquido o ferro, derretidão lá, no cadinho industrial, borbulhando, né? Aquela cor vermelha, do infravermelho e do vermelho que ele tá emitindo. Aí tem um certo nível lá, mil litros de ferro fundido. Quando ele congela, em vez de ir pra menos de mil litros, vai pra mais, vai, sei lá, pra 1.200 litros. Ou seja, o ferro, ao se solidificar, ele também se expande. Isso é normal? Isso é anormal, por isso dilatação? Anormal. Então eu vou escrever aqui, o que é dotação anomala? Anormal. É dilatar ao solidificar. Água, isso. Isso, água é assim, dilatam ao solidificar. E aí galera, olha como é que tu vai conseguir perceber que esse diagrama é das substâncias anomalas. Como é que é aquela história? Dá de patinar no gelo? Não, né? Na verdade a gente patina sobre uma película. Água. Se a água fosse uma substância normal, o diagrama de fases dela teria essa cara. Concorda comigo? Sim. E aqui é o estado? Sólo. Se eu tivesse esse diagrama e aumentar a pressão na hora que eu for pisar no gelo, aumentei a pressão, continuou no estado? Sólo. E aumenta mais ainda a pressão, continua no estado? Sólo. Derreteu? Não. Vai dar de patinar nessa pista? Não. Então na verdade cara, estado sólido, pisou no gelo com o patins, aumentou a pressão, foi para o estado? Pronto. Então só de lembrar da patinação no gelo, só de lembrar do regelo, era gelo, espremeu, ficou líquido, tirou a pressão, voltou a ser gelo. Lembra disso? Só disso está ocorrendo, tu garante que é uma dilatação anônoma. Então a dica é lembrar da patinação no gelo e botar a coisa de escrever bem no estado sólido. Aumenta a pressão quando pisa com o patins no gelo, vai para cima. Se não ficou líquido, é porque é uma substância normal. Se ficou líquido, é porque é uma dilatação anômala, é uma substância por dilatação anômala. Então é isso, ou tu reconhece pelo chifrinho, ou tu lembra que se aumentar a pressão na substância anômala, ela tende a ir para o estado líquido. Isso aí só pode ocorrer se essa perninha vier para cá. O patins no gelo, senão não tem como. Quando tu, antes de fazer o vidro, ele está num estado líquido e ele não tem essa dilatação? Sim, por isso que coisas de vidro muito espessas são altamente difíceis de se fazer, porque na hora de esfriar, pode esfriar a parte de fora mais rápido que a parte de dentro, e aí vai espremer uma parte contra a outra e vai trincar o vidro. Por isso que olha, semestre vidraceiro é uma arte. Eu já tive a oportunidade de engaspar e ver os caras fazerem taça de vidro. É assustador, cara, de cristal. Está lá o cristal no forno, o cara pega aquele cano, bota lá dentro do vidro, sai girando e assoprando, cara. E aquilo é pesado, bicho. Aí vai se formando uma bolha dentro do vidro derretido, aí depois ele pega um equipamento, corta e aí faz uns retoquezinhos e daqui a pouco tem uma taça de cristal sólida na tua frente. Bota na internet pra tu ver, é assustador. Caramba, e aqueles bonequinhos de vidro coloridinho, com oelhinho, orelhinha, aí o cara vai lá, pega o vidro derretido, pega um alicate e puxa, de repente uma borboleta. É assustador. Isso com vidro derretido, ele tem segundos pra fazer isso, certo? Então depois procura na internet lá, mestre vidraceiro. Tu vai ver um monte de vídeo que é impressionante a capacidade dos caras. Pessoal, olha só, só mais um comentário. Além da água, qual outra substância que diz que tem dilatação anómala? O ferro. Por isso que o ferro é o assassino das estrelas. Primeiro, vocês sabiam que no primórdio dos tempos, logo após o Big Bang, só existia prótons, elétrons, nêutrons, não existia átomos. Porque a temperatura era muito, muito alta, então as partículas estavam muito excitadas, não tinha como se conectar e formar os átomos. Quando o universo foi esfriando, os elétrons começaram a rodoviar em volta dos prótons, formando os primeiros átomos. Quem são esses átomos? Um próton e um elétron. Hidrogênio. Aí começaram a se formar o hidrogênio e massa? Atrai massa. Aí começaram a se formar nuvens de hidrogênio. Tudo bem? Só que só hidrogênio, o que nós vamos fazer com hidrogênio? Não fazer porra nenhuma. No mundo não existia nada, só nuvens de hidrogênio. Só que elas começaram a se concentrar. Por que massa? Chegou uma hora que a nuvem de hidrogênio era tão grande que o interior dessa nuvem estava sendo espremido com uma grande pressão. Afinal, massa? Chega uma hora que esse hidrogênio está espremido e da tamanha força que eles se fundem. E aí dois átomos de hidrogênio geram um átomo de? É. Ele libera uma porrada de energia. As estrelas começaram a brilhar. Os três tipos de hidrogênio. Beleza? Os três tipos de hidrogênio podem aparecer misturados. Tudo bem para vocês? Então, no início havia trevas. Depois, quando as estrelas começaram a se formar, começou a ter fusão nuclear do núcleo delas. Elas começaram a... Só que as estrelas foram aumentando, aumentando, aumentando. Chegou uma hora que no núcleo delas os átomos de hélio estavam tão espremidos que se fundiam. E começaram a surgir o átomo de lítio. Um hidrogênio fundido com hélio, por exemplo. Beleza? Quer dizer que se a tabela periódica hoje existe, é porque quem é que criou os átomos? As estrelas. As estrelas. O núcleo das estrelas. Concordas comigo? Caramba! Só que quando no núcleo da estrela vai se formar o... O ferro. Quando o ferro vai se formar no núcleo da estrela, em vez do ferro se contrair ao ficar sólido, ele se expande e a estrela explode. Uma supernova. E nessa hora da explosão, o que ocorreu com as pressões no interior da estrela? Aumentaram ou diminuíram? Aumentaram. Se o ferro se expandiu e ela estava toda espremida, a pressão aumentou, algo expandiu lá dentro. Depois da explosão, que espalhou tudo, diminuiu. Mas no lato da explosão? Aumentou. Aumentou, né? E é nessas supernovas, nessas explosões, que se formam partículas de materiais mais densos que o ferro. Quer dizer que ouro é raro? Porque para poder formar ouro, precisa de uma supernova de terceira ou quarta geração. Era uma nuvem, era uma estrela e explodiu. Aí ficaram átomos maiores. Se condensou de novo. Segunda geração. Bum! Terceira geração. Aí começa a ter chance de se formar átomos mais complexos, como ouro, por exemplo. Então tu entende porque que ouro é raro? Porque ele vem de um processo muito mais raro do que alguns processos que geraram carbono e outros materiais. Mas o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que os átomos que compõem teu corpo nesse momento, eles vieram de explosões de estrelas. Do núcleo de estrelas explodidas. Quer dizer que os átomos que estão no teu corpo agora, meu querido, já passaram por processos há bilhões de anos atrás, por mais de uma explosão de estrela. Quer dizer que nós somos feitos de poeira estelar. Isto não é uma piada, é um fato científico. Beleza? É louco saber disso, né cara? Que se nós estamos aqui, é porque o átomo que compõe nosso corpo agora, já passou por processos bilhões e bilhões de anos e evoluiu para chegar nesse estado que chegamos. Certo? Muito curioso isso. Fala, meu querido. Tu diz que as estrelas brilham por causa do hélio e tal. E por que o Sol brilha? Quem fez o Sol brilhar? É, foi exatamente esse processo. O Sol é uma estrela relativamente jovem, tá? O Sol deve ser estrela de segunda geração. O Sol é riquiço em hélio. E vocês lembram que o Einstein teve a sacada de que massa e energia são faces diferentes na mesma moeda. Ou seja, átomos podem ser transformados em energia. E energia pode ser transformada em átomo. Então o Einstein aqui sacou a explicação das estrelas. O Einstein aqui descobriu o porquê. Hoje nós sabemos que o Sol perde quantas toneladas por segundo? Alguém lembra? Seiscentas. O Sol a cada segundo perde 600 mil quilos. Ou seja, onde é que está desaparecendo essa massa do Sol? Porque o hélio, desculpa, o hidrogênio que forma o Sol se funde em átomos de... E se tu pegar dois átomos de hidrogênio pesado e for transformado em átomo de hélio, vai sobrar massa. Essa massa que sobra é transformada em radiação. Toda aquela radiação que a gente estudou. Então é isso, é por isso que o Sol brilha. Porque no interior do Sol, átomos de hidrogênio estão sendo espremidos. Estão se fundindo no átomo de hélio. Essa diferença de massa está sendo expelida na forma de radiação. Essa radiação bate na próxima camada de gases. E elas ficam excitadas. Excitadas a ponto de o gás ficar em estado de plasma. Não é isso? Que é aquele helião. Então por que o Sol brilha? Porque ele está superaquecido. De onde é que vem essa energia para aquecer? Fusão nuclear. Por que fusão? Porque átomos estão se fundindo para gerar um outro átomo. Aqui na Terra, quando a gente fala em bomba atômica e usina nuclear, não é fusão. É Fi. Fi santo. Pega um átomo radioativo de urânio, por exemplo, corta ele em outros átomos. Que somando a massa dá menos massa. Quer dizer que essa diferença de massa está se transformando em energia. energia. Então só para ter uma noção, para a gente lembrar essa loucura. Se eu pudesse transformar esta pequena casquinha de giz em energia elétrica, daria para abastecer uma energia barreiros por décadas. Tu imagina quando nós tivermos a tecnologia de pegar cocô de vaca ou lixo, botar numa máquina e converter aquela massa toda em energia. Acabou o problema do lixo e o problema energético, pelo menos por milhares e milhares e milhares de anos. E nós estamos relativamente próximos de conseguir isso. Hoje nós já fazemos isso com átomos rápidos. Agora o objetivo é aprender a fazer isso com qualquer porcaria. Principalmente lixo, né? Imagina a gente poder pegar lixo que vem e volta para o futuro, botar um carro e nunca mais vamos abastecer o carro. É isso que um dia pode acontecer. Na hora que a gente dominar a matéria. Certo? Só que para a gente dominar a matéria, eu precisaria de nessa sala uns 10 cientistas, cara. Só dessa sala. E se o mundo inteiro ficar fazendo isso durante centenas de anos, a gente aí vai ter uma qualidade de cientistas no futuro que vão poder desvendar a mente de Deus e descobrir como é que os átomos funcionam. Aí nós poderemos construir e destruir átomos da maneira como a gente bem entender. Talvez sem tanto lixo radioativo, né? Certo? Só para completar a história. Vocês já sabiam que aquela ideia dos alquimistas já foi obtida? Qual era a ideia da alquimia? Transformar qualquer coisa em ouro ou achar o elixir da longa vida. Não é isso? Vocês sabiam que um Japinha já gerou ouro em laboratório? Criou átomos de ouro em laboratório? O átomo mais parecido com ouro que está na tela periódica é o mergulho. Por incrível que pareça. Depois de dar uma estudadinha na tela periódica, tu vai ver que eles são bem próximos. O filho da mãe do Japinha fez as contas, viu quanta energia seria necessária para gerar o átomo de ouro a partir do átomo de mercúrio. Pegou um reator atômico, botou algumas gramas de mercúrio lá dentro e deixou esse reator ligado, consumindo uma energia absurda. Horas e horas de processo. Algum tempo depois foi analisar cromatograficamente o material e naquela quantidade de mercúrio tinha um pouquinho de ouro. Só que esse pouquinho de ouro que ele gerou, vale a pena a conta de luz que ele vai ter que pagar? Não, é por isso que a gente não fabrica ouro. Mas é possível gerar um átomo de ouro a partir de outro átomo? Sim. Legal saber disso, né cara? Então a ideia dos alquimistas foi atingida. Só que ela não vale a pena. Não vale a pena. Porque na verdade os átomos são fundidos em núcleo de estrelas. E tu imagina a gente conseguir uma máquina que gera a mesma energia do núcleo de uma estrela, né? Delicada essa saída, né? Mas bacana conhecer a vida um pouquinho melhor, né? Bacana saber que tu é feito de poeira de estrela. Poeira estelar. Loucura isso. Eu, quando fiquei sabendo, fiquei boquiaberto. Demorei a digerir essa informação. Muito legal. O que você vai digerir é negro em geral para a atividade industrial do país? Qual sua matéria negra? Não sabemos. Não sabemos.